Olá, gente! Me digam se estão aí, se estão me vendo, se estão me ouvindo, se tem alguém aí. Se tiver uma pessoa, já basta para eu saber se está online. E aí, pessoal, tudo bem? Semana passada tivemos uma live especial com uma convidada, com a Carla, a Uliane, que é fono. A gente falou um pouquinho sobre autismo. Na outra semana a gente conversou sobre a verdadeira história dos três porquinhos. Fizemos uma... discutimos atividades sobre isso. E antes dessa live sobre a verdadeira história dos três porquinhos... Porquinhos? Eu não falo porquinhos, eu sou gaúcha. Sei lá porque eu falei aqui. Antes dessa, a gente decidiu que ia fazer, então, cinco lives sobre livros. E aí vocês votaram nos livros e foram... A verdadeira história dos três porquinhos. Qual é a cor do amor, que a gente vai falar hoje. O trem da amizade, não confunda. E o não. São esses cinco livros que nós vamos discutir. Hoje a gente está no segundo. E aí eu já aviso que amanhã eu vou mandar para quem está na lista VIP as atividades que eu mostrar aqui hoje. Algumas delas, não todas. Algumas a gente vai conversar só oralmente. E então, quem não está na lista VIP, se inscreva aí na lista VIP. Me digam de onde vocês são. O que vocês andam fazendo aí da vida. Se são professoras, se são mães. Por que vocês me seguem. Compartilhem a live. Para chegar em mais gente. Enfim. Todas as nossas combinações de sempre. Comentem, compartilham. Compartilhem, curtam a live. Tá bom? Boa noite. Vamos ver quem está aqui. Laudilene, tudo bem? Mari Joyce, Gleice, Sedinara, Giselma, Edilene. Alexandra, Priscila. Oi Priscila, minha aluna do CAP. Gislane também é. Oi Giselma, oi Daiane. Oi Kátia. E aí gente, oi Loura. Fran, tudo bem? Liege, todo mundo por aqui. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então começar. Não esqueçam, gente. Lá no meu canal, a gente está quase chegando. Não sei se já chegou. Aos 5 mil inscritos no canal do YouTube. Então, não deixem de se inscrever. Tá bom? Eu vou pedir aí para alguém que está vendo, que segue o meu canal. Coloca aí o link do canal. Não esqueçam que lá no canal, gente, tem mais de 100 vídeos, eu acho já. Olha, eu acho que sim. De leitura, de escrita, produção textual, ortografia, lives de tudo quanto é tipo. Enfim. Então, vão lá no meu canal para seguir, para receber. Então, aí toda vez que a gente posta algum vídeo, vocês recebem em primeira mão. Tá bom? Mas o mais importante é vocês estarem na lista VIP. A lista VIP, sim. Eu aviso tudo, dou os recados, mando as atividades. Aí depois, quem não está na lista VIP... Ah, gente, muito importante. A lista VIP tem que... Depois que você se inscreve, vocês têm que clicar ali. Tá? Aí vocês clicaram... Vocês vão receber um e-mail de confirmação. E vocês têm que clicar no link que vem nesse e-mail de confirmação. Senão, vocês não entram na lista. E o mais importante também é vocês verificarem... Hum... É vocês verificarem se nossos e-mails não estão indo para o spam, para abas sociais, para abas promoções, ou lixo eletrônico, etc. Porque às vezes vocês dizem que não recebem. Eu também não mando e-mail todos os dias para não ser chata, né, gente? Então... Não é todos os dias que vai e-mail. Acho que é de três em três dias, quatro em quatro dias. Tá bom, gente? Vamos começar, então? Então, hoje a gente vai falar sobre o livro Qual é a Cor do Amor. O livro é... Ai, um sobrenome muito difícil. Linda Strausson e David Wollstowicz, né? Coisa chique aqui. Eu vou começar lendo a história para vocês e depois eu vou dizer para vocês algumas ideias que eu tive, que eu pensei. Se vocês tiverem outras ideias... Ah, a gente já fechou 5 mil no YouTube! Que bom! Então, hoje é para comemorar essa live. Que legal! Mas pode chegar mais gente lá, hein? Porque tem 23 mil aqui na página do Facebook e só 5 mil lá no YouTube. Então, gente, vou contar para vocês uma história. Então, concentração, entrem no clima de história para ouvir a história que a prof vai contar, tá bom? Vamos lá? Compartilhem a live! Compartilhem a live! Não deixem de compartilhar aí com outras professoras. Marquem as professoras, as amigas de vocês, que vocês acham que pode ser importante receber esse conteúdo aí numa quinta-feira gratuitamente a gente pensando aqui juntas a educação. Qual é a cor do amor? Então, vamos ver. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é verde? Não sei se isso é verdade, mas a grama é verde. Então, talvez o amor seja azul. Disse o velho e carinhoso avô. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é azul? O tigre se deitou e rolou de costas. Não sei a resposta, meu caro amiguinho. O céu é azul. Talvez o amor seja amarelo. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é amarelo? O leãozinho abriu um olho muito cansado para brincar. Bocejou e falou. Este sol quente é amarelo. O amor não será vermelho? Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é vermelho? A arara, pousada em cima de um galho, falou. O vermelho é das flores. O amor é brilhante. Portanto, é bem simples. O amor é branco. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é branco? Não, o amor não é branco. Disse a zebra. Hum, eu acho que o amor é tão belo que só pode ser cor de rosa. Disse a zebra. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é rosa? Rosa? Gritou o flamingo. Não, não pode ser. O amor deve ser laranja como o pôr do sol à tardezinha. Desanimado e cansado ao fim do dia, o elefantinho cinzento falou. Já sei a quem perguntar. Despediu-se do flamingo com suas pernas compridas e passou pela zebra na beira do rio. O leãozinho se fora de sua pedra ao sol e o tigre saiu correndo atrás da caça. O elefantinho foi até a beira da água e molhou a pata. Ele disse à sua mãe. Será que alguém sabe? Já tentei todas as cores, da grama às flores, do céu às nuvens e até o sol lá em cima, mas ninguém soube me dizer a cor do amor. Qual é a cor do amor? Eu lhe digo, filhote. É tão escuro como a noite e tão brilhante como o sol. Pense numa cor e ali está o amor. O amor é toda cor, é tudo, em todo lugar. Qual é a cor do amor? São todas as cores à nossa volta, porque nada mais importa quando você encontra o amor. Gente, eu amo esse livro. A mamãezinha que dá a resposta. Alguém perguntou onde acha esses livros? Gente, colocando na internet, vocês acham até para entregar na casa de vocês. Eu realmente não indico. Não tem patrocínio de nada aqui, tá? É porque eu gosto do livro. Então, eu não sei qual livraria indicar. Mas procurando na internet, botando no Google, vocês encontram onde comprar o livro. Tá bom? Vamos ver, então, o que a gente pensou aí, o que eu pensei para pensar aqui na nossa live. Então, não deixem de se inscrever na lista VIP. Para receber esses comentários. Então, me respondam aí quem recebeu o do A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Se gostou do material. Se ajudou em alguma coisa. Enfim, está lá. Até, eu coloquei até a história digitada. Aí, alguém, gente, me pediu para eu escanear o livro. E mandar escaneado. Mas, assim, por lei, isso é proibido ficar reproduzindo o livro, né? Então, eu não vou fazer, eu não vou enviar, entendeu? Eu, digitalizado. Eu acho melhor não me comprometer. E até por respeito à editora, aos autores, enfim, né? E até porque eu não tenho eles digitalizados. E eu não sou muito boa com scanner. Fica tudo meio para lá e para cá. Mas, a gente tenta. Então, olha só o que eu pensei, gente. Uma motivação. Sempre tem que ter. Quem já viu minhas lives sobre leitura, compreensão, contação de histórias. Sabe que eu falo sobre... Patrícia, tu não recebeu na lista VIP? Dá uma olhada, porque se não está no teu spam, lixo eletrônico que a gente mandou. Eu recebi, eu estou inscrita na lista. Então, olha só. Como motivação, então, como eu estava falando, nas minhas lives eu já disse para a gente sempre ter uma motivação para a história. Cuidando, porque a motivação não seja maior do que o tempo dedicado à contação de história. Então, eu pensei como motivação simplesmente a gente responder a pergunta do livro. E registrar isso lá na lousa, a resposta das crianças. Perguntar para eles, qual é a cor do amor, gente? E aí, ver o que cada um vai responder. Tá? E deixa registrado lá no quadro as respostas deles. Vai escrevendo, então, as respostas das crianças. Amarelo, vermelho, enfim, a ideia deles, azul. As cores que eles pensarem que seria a cor do amor. E vão escrevendo no quadro como motivação. Para depois que a gente ler a história, a gente volte nessas respostas. E confirme se era a mesma ideia do elefantinho cinzento. Por que o nome do livro aí já é uma inferência? Por que o nome do livro é qual é a cor do amor? Eles têm que saber. Porque foi uma pergunta recorrente, né? Que o elefantinho fazia. Então, por isso que é essa. Essa é uma pergunta de inferência. Não está explícito ali. O livro se chama Qual é a Cor do Amor? Porque, enfim, o elefantinho fazia essa pergunta, né? Então, isso é uma questão de inferência. E já fica uma das estratégias de leitura super importantes para a gente fazer com as crianças. É a inferência. Gente, depois. Uma atividade de leitura. Lembra sempre que eu sempre falo da importância da gente pensar em atividades de escrita, de leitura, de oralidade, de análise linguística. Então, vamos lá. Atividade de leitura. Eu pensei em vocês entregarem as cores. Isso, gente, aí depende, né? Às vezes você me pergunta para que turma. Depende. Porque tem turmas que é de segundo ano e tem muita criança que ainda não está alfabetizada. De terceiro ano, enfim. Então, eu vou variando, tá? Eu tenho algumas atividades que são mais, tipo, da atividade Três Porquinhos tinha uma atividade de multiplicação. Então, a gente não vai usar no primeiro ano, né? Até dá para usar no primeiro ano se a gente for fazendo o desenho e contando com as crianças. Mas é uma sistematização que começa mais geralmente no terceiro ano, a multiplicação, né? Então, vão adaptando para o contexto de vocês. Aí, eu pensei em atividade de leitura. A gente entrega as fichas das cores que aparecem na história. Então, entrega lá, sei lá, seis cores. Não sei especificamente quantas cores tem aqui. Então, entrega as fichinhas. Pode ser por grupo. E coloca uma palavra intrusa ali. Que não tem nada a ver com as cores. E eles vão ter que agrupar. E vão ter que se dar conta o que não faz parte daquele campo semântico. A gente está trabalhando aí até consciência semântica também, que é super importante. E está trabalhando a leitura. Para crianças menores, eles vão ter que agrupar as cores. E aí, vai ser difícil encontrar uma palavra que não é a mesma. Cuidem bem essa escolha das palavras, né? Para, por exemplo, poder... Que ela inicie com a mesma cor da... Com as mesmas letras da cor. Então, por exemplo, vamos pensar. Me pegaram agora. Ah, pode ser assim, por exemplo. Coloca o branco lá. Branco, vermelho, verde, rosa, amarelo. E coloca banco, por exemplo. Só por uma letrinha diferente, eles vão ter que se dar conta que o banco é intruso. Olha só que legal fazer isso. Eles já estão fazendo até uma análise aí, fonêmica, analisando letra por letra para saber o que tem que agrupar ou não. Depois, gente, leitura das cores e dos animais numa folha de atividades. Aí tem uma folha de atividades que também vai relacionar outras coisas. Olha que bonitinha que ficou. Eu vou mandar para vocês. Ó, fiz para vocês. Eu não tinha essa atividade. Porque eu sou muito querida. Então, olha aqui. O que acontece aqui? Eu coloquei de um lado os desenhos. Então, tem o tigre, tem o leão, tem a arara, tem o flamingo, tem a zebra, os animais. E aí, aqui embaixo, eu coloquei para eles completarem. Então, é uma atividade de leitura e de escrita. Eles completarem com as vogais que estão faltando. Mas aí, dependendo da turma que é que vocês estão, se vocês querem trabalhar sílabas complexas, por exemplo, tem tigre, tem zebra, o flamingo. Então, vocês podem variar. Eu coloquei as vogais que seriam um nível bem básico mesmo aí da alfabetização, tá, gente? Vocês podem adaptar a folha. Então, assim, se querem entregar para as crianças que são silábicas, pré-silábicas, dividir por quadradinhos de sílabas, vocês também podem fazer isso. Eu vou mandar aí um word essa atividade e daí vocês podem adaptar para o contexto de vocês. Isso é super importante. Eu cedo atividades, sim, mas eu gosto que vocês copiem e façam do jeito de vocês, adaptem do jeito de vocês para a realidade de vocês, né? Enfim, para o projeto que vocês estão fazendo para que a gente consiga estar realmente dentro de um contexto de letramento. Então, qual é a proposta? Que eles liguem. O que cada animalzinho falou que é a cor? Então, qual falou que é branco? Qual falou que é laranja? Qual falou que é amarelo? Aí eles vão ter que ligar e pintar o quadradinho com a cor correspondente que está escrita ali. Tá? Então, eles estão trabalhando as cores, estão trabalhando os nomes, estão trabalhando a questão aí de raciocínio lógico para poder ligar uma a outra, enfim. Então, e leitura, claro. Leitura e escrita porque eles vão ter que escrever o nome dos animais. Por que eu optei por colocar só o nome dos animais? Porque seria uma folha mais básica, mas daqui a pouco, se vocês querem colocar os tracinhos nas cores também, fica a critério de vocês, dependendo do nível que estão os alunos de vocês. Inclusive, vocês podem variar, né? Uma folha diferente para cada grupo. Enfim, tá, gente? Então, uns recebem mais avançados, com mais tracinhos faltando, outros não, enfim. Depende do contexto de vocês. Estão gostando? Quem está dizendo aí que quer atividade, primeiro tem que compartilhar a live para receber atividade. Ha, 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 ha. Tem que compartilhar para receber, né? É uma troca, é uma via de mão dupla. Então, vocês compartilham duas atividades. Tem que estar na lista VIP, confirmar o e-mail quando se escreve na lista VIP, ver se o e-mail não está caindo na caixa de spam, não está caindo na lixeira, não está caindo na aba sociais. Para mim, muitas vezes, vem na aba promoções. Então, vai estar lá Clarissa Pereira, pedagoga. Pode ser, a Cátia disse assim, pode ser que animal falou de cada cor. Tipo, complete a frase. Pode ser também para crianças mais avançadas, para um segundo, para o terceiro ano, já coloca a frase inteira. Não coloca só o nome da cor, né? Coloca a frase inteira. Ali eu coloquei, como eu disse para vocês, para quem está no nível mais básico, tá bom, gente? Início de primeiro ano, enfim, vocês podem usar isso. Oralidade, eu coloquei para fazerem a interpretação teatral da história em grupos, porque eu acho muito legal. Eles podem fazer, então, fingir que são os animaizinhos, fazer o som dos animais, e aí tem que, então, eles vão ter que memorizar as falas, eu acho bem legal. Tem que voltar com o teatro, aí a gente tem trabalhado pouco com o teatro, eles fazendo, eles sendo os personagens, né? Então, eu acho bem bacana, essa história dá, porque ela tem muito diálogo. Então, um é o elefantinho, cada grupo, então, separa conforme o número dos personagens, para que eles possam fazer. Daí já é mais um modo deles terem que ir lendo ali, para tentar lembrar qual é a frase, enfim, que eles vão ter que apresentar para os colegas, cada grupo apresenta aí o seu teatro em relação à história, qual é a cor do amor. Para a análise linguística, a gente tem vários jeitos, a gente pode fazer batalha das palavras, pode fazer separação das sílabas, a análise fonêmica, né? Essa aqui não deixa de ser uma atividade que tem análise fonêmica, quando a gente tem que pensar em letrinha por letrinha, então, também é análise linguística, essa folhinha aqui está bem relacionada. Mas, eu pensei mais específica de análise linguística, que eles agrupem numa tabela as cores, os nomes das cores e os nomes dos animais quanto ao número de sílabas. Então, coloca elefante, flamingo, né? Flamingo em três. Aí, o que mais que tem três sílabas? Amarelo, não. Elefante, amarelo, essas ficariam juntas. Estão entendendo? Agrupa pelo número de sílabas, faz uma tabela lá com as crianças, uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, quatro ou mais, ou se quiserem fazer quatro, cinco, tá? Mas, quatro ou mais. Tá bom, gente? Aí, separa, faz a separação. A cor, então, branco, tem duas sílabas, leão, tem duas sílabas, escreve na tabela pelas duas sílabas. Eu pensei nessa escrita, porque, geralmente, quando a gente fala análise linguística, a gente sempre faz memória, faz jogo, faz isso, faz aquilo. E aí, não precisa em todos os momentos ser jogos. Esse é o momento de sistematização em que a gente faz uma tabela e eles vão agrupando conforme o animal, conforme a cor. Matemática, então, eu pensei da gente voltar para todas as hipóteses que as crianças tinham de qual é a cor do amor que elas falaram e ver quanto que deu. Então, a gente agrupa um, dois, três, quatro, cinco amarelos, seis azuis, três falaram que era a cor branca, sete falaram que era vermelho. Então, vamos fazer um gráfico de colunas, entrega para as crianças já, eu acho legal, as coluninhas, né? Então, faz no computador lá, sei lá, as quatro ou cinco colunas, escolhe as mais votadas, eles vão ter que escrever e pintar conforme o número de casinhas, pinta com a cor, então, amarelo, pinta as casinhas que foram ditas conforme o amarelo. Então, volta para a hipótese das crianças para conferir se aquelas cores apareceram na história, afinal, que cor é o amor para essa mãe do elefantinho, então, que ela disse que é todas as cores, né? Então, essa é a minha última dica aí de atividades. Aí, o que eu fiz, gente? Eu não tinha o texto digitado, mas eu digitei para vocês, tá bom? Quem não tem o livro, eu vou mandar a história digitada também, junto no arquivo, ok? Então, se vocês quiserem colocar ela em letra toda maiúscula, quiser recortar e dar só uma partezinha, se for primeiro ano, quanto menor a turma, menor o texto, né? Gente, isso aqui está apropriado para segundo, terceiro ano. Para primeiro ano, a gente pega um pedacinho da história só para entregar para as crianças. E aí, o que pode fazer com essa folha? Pode numerar as linhas ou numerar parágrafos, dependendo, né? Então, lá na taulinha, quem me acha na linha 7 uma palavra que começa com M? Vamos ver se é na linha 7. Tem, tem amor. Ah, que começa não, não tem que começa na 7. Bom, mas vocês vão planejar, né? O que eu não fiz nesse momento. Mas, vai perguntando, vai numerando as linhas para fazer perguntas para as crianças. E tem na linha 8 alguma palavrinha que comece com a mesma letra? do nome da prof? Isso é legal. Vamos pintar os pontos, os sinais de pontuação. Isso aqui, gente, para terceiro ano essa história, ela é um pouco mais infantil porque tem a cor dos bichinhos e tal, mas para terceiro ano é bárbara porque trabalha muito diálogo. Então, sinais de pontuação, travessão, o sinal de pergunta do qual é a cor do amor. Então, eu indico muito para terceiro até quarto ano, de repente, tem muito diálogo para ir trabalhando a estrutura ali do travessão e do ponto. É muito boa, acho que serve para isso. Tá? Gostaram? Espero que tenham gostado das minhas dicas. Ficamos por aqui. obrigada pela companhia de vocês numa quinta-feira. Obrigada pelas minhas alunas que estão na segunda live da semana porque o CAP tem algumas aulas ao vivo fechadas e aí a gente fez uma live de mais uma hora e 15 minutos, eu acho, na terça-feira. Conversamos sobre consciência fonológica, foi bem legal. então, quem está aqui e estava na terça, que bom ver vocês duas vezes na semana e vamos ver, a gente tem um tempinho ainda. Alguém quer participar aqui? Posso chamar alguém? Alguém diz assim, quero participar, eu adiciono na conversa. Diz assim, quero participar, quero participar, quero participar. Tem gente dando mais dicas, gente, aí na nossa live, então leiam os comentários dos colegas para a gente... Queremos essa da terça, essa da terça é fechada só para quem é aluna do CAP. Se inscrevam no próximo curso quando abrir vagas. Alguém mais quer, gente? Alguém quer participar que eu possa ligar aí? Tamiles, vamos ver, Tamiles. Tem que estar no celular. Não. Tamiles, tu não tem ainda esse aplicativo. Quem tem? É o Melk, Joelma, Maria Vânia, Ana Paula, Arlete, Taciana, Fábio, Elielda, Giselma, Andréia Pontes, Laudilene, Patrícia Pérez ou a Nara Clarice Pereira. Eu vou ligar para a Nara Clarice Pereira. Vamos ver. Nara Clarice Pereira é uma... Eu vou ligar, gente. Nara Clarice Pereira é minha mãe. Ela vai me matar. Vamos ligar para ela. Atende. Atende, mãe. Ela não atende. Poxa vida. Gente, eu não sei. Tem alguns celulares que aparecem aqui para mim que eu consigo convidar vocês, mas não é todo mundo. Giselma, vamos tentar Giselma. Minha mãe, minha mãe, não rolou. Giselma. Vamos ver. Vamos tentar. É que dependendo da internet de vocês, ele não chega, mas vamos tentar. Viu? Minha mãe não atendeu, Mel. Que coisa. Isso é super legal uma live com a mãe. Ai, como atendeu? Oi! De onde você está falando? Eu sou de Santo André. Santo André, São Paulo. Ai, que legal. E turma, você dá aula. Ai, amei. Eu amo todas as suas lives. Adoro. E sou só aluna, hein? Já estou matriculada. E está gostando do curso? Muito, 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 muito. Só que, infelizmente, na terça-feira, eu não estava presente para assistir a live. Perdi, mas vou assistir depois, vou olhar de novo. Ah, ela está gravada. Ela está lá na plataforma. Ela está lá na plataforma. E que turma você dá aula? A do Clarissa. Fábia, que turma você dá aula? Eu sou coordenadora. Ai, que legal. Coordenadora pedagógica. Isso. Então, ajuda as professoras no planejamento. Todas as suas dicas, eu ouço, eu aplico, eu transformo para a minha realidade e adoro, adoro. Ai, que bom. Que bom participar. Que bom que você conseguiu participar. Eu queria que todo mundo participasse. Vamos marcar um encontro ao vivo. Legal, seria ótimo. Para todo mundo se conhecer. É verdade, seria ótimo se todas pudessem participar. Eu agradeço a sua ligação. Ah, então tá. Que bom falar contigo. Que bom te ter aqui. Que bom, o prazer foi todo meu. Te adoro, tá? Beijos. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.